Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos aqui a mais um vlog do Liz. E bem, hoje é o grande dia. Hoje é o dia que eu vou voar para o Dubai. Eu estou mesmo muito entusiasmado. Hoje é aqui de manhã. Apesar de estar aqui bastante no belado do sol, nem sequer quero aparecer. Mas é isso. Eu agora estou a preparar aqui a mala. E daqui a nada vou para o aeroporto. Vai ser a primeira vez que eu vou andar de avião. Portanto, eu estou mesmo muito entusiasmado. Vai ser uma experiência bem diferente. Mas a minha irmã está lá. Ela trabalha lá. Portanto, ela vai me conseguir ajudar a passar por tudo. Já estou aqui no aeroporto. Acabei de sair do Sul Graça. Neste momento tive que me deparar de mim irmão. E é isso. Eu agora vou ter que esperar uma hora por ela. Mas agora temos aqui muitas lojas para ver. E é isso que eu vou fazer. E agora não. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É que me salvei agora ao da verdade. Primeira vez de avião. Veste como é que é o avião, veja só quem está aqui. Onde é que é o cinquenta C? O cinquenta C é o cinquenta da janela, é o último lugar. O cinquenta C? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, já estamos aqui no taxi, no caminho de casa, com Dona Mónica, e bem ao céu, estamos no Dubai. Tchau. Tchau. Olha lá, veja tipo dividido, mas o prédio, é em quatro, olha lá, mais estranho. Acabei de chegar ao Dubai, estou agora aqui na casa da minha irmã ao Partilhos, estou aqui com dois colegas travado. Este prédio todo é em si, é da Emirates, mas depois eu mostro isso no próximo vlog, porque eu estou mesmo muito cansado. Só neste momento 11, 11 da noite em Portugal e 3 da manhã aqui no Dubai. O sítio de casa era 10 horas, ou do hotel era 10 horas da manhã e já passou tipo 13 horas e estou bem cansado mesmo. Mas bem, eu mostro os meios aqui do Dubai. Bem pessoal, antes do vídeo acabar só quero falar algumas coisas com vocês. Já se passaram 3 dias desde que eu estou aqui no Dubai e só ontem que eu estive a editar o vídeo que vocês estão a ver neste momento. E ontem também foi o dia em que saiu o último vlog e desde já muito obrigado pelo vosso apoio. Eu sinto que desde que mostrei a cara eu o sinto mais junto de vocês, o que é muito bom e vocês também. Vocês parecem estar a gostar do conteúdo, como eu vos disse eu sou muito novo nisto aqui nos vlogs. E acima de tudo eu estou a fazer estes vídeos aqui para me trazer também memórias no futuro. Eu durante este vídeo vocês, eu não sei se vocês repararam, mas houve uma parte onde eu fiquei completamente encantada. Eu nunca tinha andado avião e houve uma parte, vocês estão a ver agora, que eu fiquei... Eu não sabia me expressar porque eu fiquei mesmo pasmado com as nuvens, com tudo. Vejo a vista de cima, foi algo mesmo fantástico. Também tive grandes moias com o meu irmão de trabalhar que eu nunca tinha visto e provavelmente já não vou ter a oportunidade de gravar mais. Já sem dúvida que também vai ter esta recordação para o futuro e é algo mesmo fantástico. Mas, bem, eu só queria vos dizer que foi uma experiência mesmo inacreditável. Nas primeiras horas de voo quando ainda era de dia, a maioria da viagem ficou de noite, mas quando era de dia foi algo incrível ver as paisagens cá de baixo. Vi África, vi Espanha. Foi mesmo uma experiência fantástica e sem dúvida que eu quero repetir e sem dúvida que eu quero trazer mais vlogs no futuro a viajar. Sem dúvida mesmo, pela primeira vez foi uma experiência muito boa mesmo e com o meu irmão ao meu lado para me dar ali uma força foi ainda melhor. Mas é isso pessoal, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem seguir-me um bocadinho mais de perto, eu criei uma conta no Instagram. Eu estou a colocar lá algumas fotos, vocês podem ver onde é que é onde. Eu também estou a postar algumas coisas no Twitter, portanto as redes sociais vão estar aí na descrição. Mais uma vez, foi uma experiência incrível, eu adorei. E logo logo vocês vão ver aqui as primeiras imagens do Dubai, portanto fiquem tantos. Mas é isso, eu espero que tenham gostado e a gente vê-se na próxima. Tchau!